Capítulo 4 E dia a dia o deus desnudo de fogosas faces conduzia pelos espaços celestiais a abrasadora quadriga, e seus cachos dourados esvoaçavam ao sopro do vento leste que se levantaram ao mesmo tempo. Um brilho sedoso, esbranquiçado, pairava sobre a vastidão do ponto a ondular preguiçosamente. A areia ardia, sob o azul prateado tremeluzente do éter, estendiam-se em frente das barracas todos de lona cor de ferrugem, e no pedacinho de sombra nitidamente delimitada que eles ofereciam, os turistas passavam as horas matinais. Mas também as noites eram deliciosas, quando as plantas do parque exalavam um aroma balsâmico, ao passo que no firmamento girava a ciranda dos astros, e o murmúrio do mar, envolto no manto da noite, achegava-se a alma para conjurá-la com seu brando som. Noites como essas traziam consigo a jubilosa promessa de outro dia de sol a ser passado numa ociosidade apenas disciplinada, e que se ataviaria de um sem número de obsequiosas probabilidades de surpresas amenas. O hóspede, que um infortúnio muito gentil prendia esse sítio, estava longe de considerar a recuperação de seus haveres como um motivo para a nova partida. Durante dois dias, teve de suportar algumas privações, que o obrigavam a trajar o seu terno de viagem sempre que comparecia a refeições no salão grande. Até que, enfim, colocaram no chão do seu quarto um volume extraviado, então esvaziou a mala inteiramente, enchendo o armário e as gavetas de seus pertences, decidida uma permanência por enquanto ilimitada. E alegre, com a certeza de poder usar sua roupa de seda para as horas que passasse na praia, e de comparecer, por ocasião dos jantares, convenientemente vestido, à sua mesinha no salão. Já se sentia encantado pelo ritmo agradável de tal existência. Rapidamente o fascinara, assuntuosa e cômoda a moleza desse modo de viver. Não era de veras maravilhoso o lugar, que unia as amenidades de um balneário civilizado numa praia meridional, às vantagens da simpática proximidade de uma cidade esquisita e prodigiosa? A Ximbá não amava o prazer. Quando e onde quer que se tratasse de folgar, de repousar, de levar uma vida ociosa, o enjoo e a inquietude faziam logo, sobretudo nos tempos da sua mocidade, com que ele ansiasse por voltar à sublime labuta, ao sagrado e prosaico serviço de todos os dias. Cinicamente esse lugar enfeitiçava-o, enfraquecendo sua energia e tornando-o feliz. Às vezes de manhã, quando a sombra do todo de sua barraca, seus devaneios o conduziam para além do azul do mar sulino, ou também numa noite morna, quando sob o firmamento vasto estrelado, se refestelava nos coxins da gôndola que o levava da Piazza São Marco, onde passava longas horas de volta ao Lido, ficando para trás as luzes coloridas e os sons insinuantes das serestas. Às vezes, sim, lembrava-se da casa de campo na serra, cenário de suas dutas estivais, onde as nuvens baixas atravessavam o jardim. Tempestades terríveis apagavam de tardezinha a luz elétrica e os corvos, aos quais costumava dar comida, esboaçavam em direção às copas dos pinheiros. Então parece ele realmente estar transportado a paragens elíseas, nos confins da terra, lá onde a sorte brinda os homens com uma vida facílima, onde não há neve nem inverno e tampouco ventanias e aguaceiros, senão sempre se levanta uma brisa refrescante a subir do oceano. E se escoam os dias em bem-aventurada ociosidade, sem esforço nem combate, devotados exclusivamente ao sol e a seu culto. A miúde, quase continuamente, a Shimbab e o menino Tadzio. A limitação do espaço e o estilo de vida comum a todos tinha, por consequência, que durante o dia o formoso rapazinho se encontrasse perto dele, com poucas interrupções apenas. Em toda parte, deparava, topava com o garoto, nos recintos do andar térreo do hotel, nas reconfortantes excursões à cidade ou no regresso, no fausto da própria praça e, frequentemente ainda, de forma inesperada, graças à obra do acaso, em quaisquer ruas ou pontilhões. Mas antes de mais nada, e porventura com a mais absoluta regularidade, as manhãs passadas na praia lhe ofereciam amplas oportunidades para adorar e estudar aquele vulto gracioso. Sim, o fato de ele manter assim a felicidade segurada, de ser hora a hora, regularmente, objeto dos sempre repetidos favores das circunstâncias, esse fato enchia-o de contentamento e alegria de viver, tornava-lhe deleitosa a estada e, enfiando, um após o outro, agradáveis dias de sol, induzia-o, gentilmente, a se demorar cada vez mais. A Xembá levantava-se cedo, como costumava fazê-lo em outra parte, sob o impulso do palpitante afã de trabalhar. Aparecia na praia antes da maioria dos demais hóspedes, quando o sol estava ainda fraco e o mar, em ofuscante brancura, se entregava a seus sonhos matinais. Com o descendente, saudava o guarda na entrada e também o velhote descalço, de barba branca, que acabava de preparar-lhe o local, estendendo todo o pardo e colocando na plataforma os móveis que guarneciam a barraca. Sentava-se e, então, lhe pertenciam três ou quatro horas, no curso das quais o sol, subindo ao Zenit, obtinha formidável poder. E o mar se tingia de um azul mais e mais profundo, às horas em que lhe seria dado contemplar Tádio. Via-o chegar pela esquerda, à beira-mar, ou sair de trás, por entre as barracas. Às vezes, também, lhe acontecia verificar, com certo espanto feliz, que perder o momento da chegada, que o rapazinho já estava presente, com seu maio azul e branco, que, então, era a única roupa que ele usava na praia, e reiniciara na areia abrasada, pelo sol, as suas habituais atividades. Essa vidinha amena, ociosa, fútil, inconstante, que era, ao mesmo tempo, divertimento e descanso, perambular, chapinhar na água, cavar, brincar de pegar, lagartear, nadar, sempre vigiado e exortado pelas mulheres da plataforma, que proferiam seu nome em voz esganiçada, Tádio, Tádio, e das quais o garoto se aproximava, correndo, gesticulando, agitando os braços, a fim de contar o que lhe ocorrera e de mostrar as coisas que acabava de encontrar ou apanhar, mariscos, cavalos marinhos, medusas e caranguejos, que caminhavam, desviando-se para o lado. A Ximbá não entendia patavina do que ele dizia, nem se tratasse das coisas mais triviais do mundo, mas, para o seu ouvido, era uma vaga melodia. Dessa forma, o exotismo conferia a fala do menino, o caráter de música, enquanto um sol exuberante derramava sobre ele pródigo esplendor e a vastidão da paisagem marinha servia de cenário e pano de fundo a sua figura. Pouco tempo bastou para que o observador conhecesse cada linha e postura daquele corpo sublime e a exibir-se tão generosamente. Uma e outra vez saudava toda essa beleza que já se tornara familiar a ele. A admiração, o delicado prazer dos sentidos não tinham fim. Chamavam o menino para que cumprimentasse uma visita que vier apresentar seus suspeitos às senhoras reunidas em frente da barraca e tarde se o vinha correndo, depressa, talvez molhado, porque saía do banho. Sacudia os cabelos compridos e, ao estender a mão, colocava o peso do corpo numa das pernas e, apoiando o outro pé nas pontas dos dedos, imprimia ao tronco uma rotação e inclinação realmente encantadoras. Nesse movimento, expressavam-se a graciosa tensão, a timidez originada pela cortesia e o narcisismo de quem tinha consciência da sua nobreza. Ou ele jazia no chão, estendido, com o peito enrolado na toalha de banho, ficando na areia o braço de linhas elegantes, alinhava o queixo na palma da mão. O moço, a quem chamavam de Yashu, estava a seu lado, de cócoras, sempre a incensá-lo, e não podia haver coisa mais deliciosa do que o sorriso que aflorava aos olhos e lábios do alvo de tal adulação, quando ele encarava, de baixo para cima, seu inferior e vassalo. Ou ainda, se mantinha à beira-mar sozinho, distante dos seus, bem perto de Achimbá. Conservava-se ereto, com as mãos entrelaçadas na nuca, balançando-se vagorosamente nas plantas dos pés. E sonhava a esmo, enquanto minúsculas ondas se acercavam e lhe banhavam os dedos dos pés. A cabeleira cor-de-mel colava-se em cachos as fontes e ao pescoço. O sol iluminava a penugem do dorso superior, salientavam-se o elegante desenho das costelas e a simetria do peito graças à escassez da roupagem. As axilas eram ainda lisas, como as de uma estátua. Os jarretes luziam e as veias azuladas que nele se destacavam faziam com que o corpo do menino desse a impressão de estar como que plasmado de matéria transparente. Quanta disciplina, quanta precisão de pensamento não se expressavam na perfeição juvenil desse corpo delgado. Mas a vontade austera, puríssima, que na sua ação obscura conseguira trazer a luz tal plástica divina, não era ela conhecida e familiar ao artista? Não se manifestava também na sua alma sempre que ele, cheio de fria paixão, libertava-a das marmórias massas da língua, a visionada forma esbelta, a fim de apresentá-la aos homens qual estátua e espelho de beleza espiritual? Estátua e espelho. Seus olhos envolviam o nobre vulto que ali se achava à beira do elemento azul e num arrobo de entusiasmo, a Ximbá pensava compreender nesse olhar a própria beleza. A forma como ideia divina, a perfeição una e pura que vive no espírito e cuja imagem, cujo símbolo lá serguia, gracioso e leve, no intuito de ser adorado. Era o frenesi e, sem a menor hesitação, ávido mesmo, o artista envelhecido regozijava-se com ele. Seu cérebro produzia, sua cultura começava a enfermecer, sua mente ressuscitava vetustos pensamentos que lhe haviam sido legados nos tempos da sua mocidade, porém nunca tinham recebido o calor vital do fogo próprio. Não estava escrito que o sol desviava a nossa atenção dos assuntos intelectuais para as coisas sensíveis? Afirmava-se que ele aturde e enfeitiça a nossa inteligência e memória, a tal ponto que a alma, de tanto prazer, se esquece da sua situação verdadeira e se agarra, tonta de pasmada admiração, ao mais formoso dos objetos banhados pelo sol. Então, não conseguirá elevar-se ao nível de considerações sublimes, a não ser com o auxílio de um corpo. Cupido deveras emulava os matemáticos que costumavam mostrar às crianças ignorantes imagens palpáveis de formas puras. Também o Deus, para tornar visível a esfera espiritual, gostava de aproveitar as figuras e as cores da juventude humana que enfeitava com todos os reflexos da formosura para que servissem de instrumento da recordação cuja contemplação devia atiçar em nós a dor e a esperança. Tais eram as meditações do homem entusiasmado. Eis o que ele era capaz de sentir. O mar inebriante e o sol abrasador confundiam-se no seu íntimo numa visão deleitosa. Surgia diante dele o velho plátano perto dos muros de Atenas. Havia lá aquele sítio sacro, coberto de sombras, impregnado do perfume das flores, do anho casto, adornado por exvotos e piedosas oferendas depositadas em homenagem às ninfas e à aquelú. Muito límpido, corria aos pés da árvore de copa larga um regato sobre seixos polidos. Os grilos cantavam. Mas no reuvado que suavemente declinava, de modo que quem nele jazesse podia manter a cabeça erguida, repousavam dois homens, um velho e outro jovem, um feio e outro belo. O sábio ao lado do adorável. E por entre cumprimentos e galanteios humorísticos, Sócrates instruía a Fedro sobre o anseio e a virtude. Falava-lhe da emoção ardente que acomete um indivíduo sensível sempre que seus olhos avistam o símbolo da beleza eterna. Falava-lhe dos desejos de pessoas profanas, maldosas, incapazes de pensar em beleza, em face da sua imagem, e que não sabem reverenciá-la. Falava-lhe do pavor sagrado a dominar os nobres, logo que se lhes apresente um semblante divino ou um corpo perfeito. Descrevia como, então, estremecem, perdem o juízo, mal se atrevem a lançar um único olhar e como veneram a quem possui a beleza. Até mesmo lhe ofereciam sacrifícios, como a um ídolo, se não receassem que os outros os considerassem malucos. Pois a beleza, meu caro Fedro, só ela é ao mesmo tempo adorável e visível. Porque, repara, é a única forma do espiritual que podemos conceber e suportar com os nossos sentidos. Ora, o que seria de nós se a esfera divina, a razão, a virtude, a verdade se manifestassem a nós através dos sentidos? Não pereceríamos? Não nos consumiríamos de amor como se deu com o sêmile perante Zeus? Assim, a beleza é o caminho que conduz o homem sensível ao espírito. É apenas o caminho, apenas um meio, Fedrozinho. E, em seguida, o astuto cortejador pronunciou a frase mais sagaz ao asseverar que aquele que ama é mais divino do que o amado, uma vez que no primeiro está o Deus, mas no segundo, não. Quiçá o pensamento mais terno, mais irônico, que já tenha sido formulado e do qual se originam toda a travessura e toda a oculta volúpia do anseio. A felicidade do escritor reside no pensamento que possa ser convertido inteiramente em sentimento e no sentir capaz de se tornar inteiramente pensar. Tal pensamento palpitante, tal sentimento exato, pertenciam e sujeitavam-se nesses instantes ao homem solitário, mostrando-lhe que a natureza tremia de delícia cada vez que o espírito se curvasse em adoração diante da beleza. De repente, veio-lhe o desejo de escrever. Era bem verdade que, segundo se afirmava, Eros amava o ócio e só nascera para ele. Mas, nessa fase da crise, a exaltação da sua vítima já avisava a produção. O motivo ficava quase indiferente. Uma pergunta, a sugestão de se manifestar francamente a respeito de determinado problema importante, atualíssimo, da cultura e do gosto, fora dirigida ao mundo intelectual e também alcançara o turista. O assunto lhe era familiar, conhecia-o por experiência própria. Subitamente, parecia-lhe irresistível o impulso para aclará-lo à luz da sua facúndia. E seu desejo era, precisamente, trabalhar na presença de Tadio. Escrever, tomando por modelo a figura do menino, acompanhando com estilo as linhas daquele corpo que se lhe afigurava divino e transportar a sua beleza para o terreno intelectual. Assim como a águia, outrora, levar ao hétero o pastor troiano. Jamais lhe parecera mais doce a volúpia da palavra. Nunca compreendera tão nitidamente que Eros residia na palavra como nessas horas deleitáveis, mas também perigosas. em cujo decorrer ele, sentado à mesa, tosca sob o todo de lona, com os olhos fixos no seu ídolo e os ouvidos atentos à melodia de sua voz, elaborava a imagem da formosura de Tadio o seu pequeno ensaio, aquela página e meia de prosa sublime cuja integridade, nobreza e fervorosa vibração íntima pouco depois despertariam a admiração de numerosos leitores. Era bom, sem dúvida alguma, que o mundo conhecesse apenas a obra sublime e não suas origens, nem as circunstâncias da sua criação, uma vez que a noção das fontes nas quais se inspirava o artista muitas vezes nos deixaria confusos ou apavorados e assim anularia o efeito das obras magníficas. Que horas esquisitas, que labuta singularmente exaustiva, essa cópula estranhamente produtiva do espírito com o corpo. Ao guardar o resultado do seu esforço antes de abandonar a praia, a Xemba sentia-se esgotado e como que moído, então tinha a impressão de ser exprobado pela sua consciência como depois de uma orgia. Na manhã seguinte, quando estava a ponto de sair do hotel, ocorreu que ele deparasse do alto da escadaria com Tádio, que já se encontrava a caminho do mar. O rapaz caminhava sozinho. Nesse momento, aproximava-se do cercado. Era óbvio, impunha-se mesmo o desejo, a ideia natural de aproveitar a oportunidade para travar conhecimento de modo simples e alegre com aquele que, sem sabê-lo, causara tamanha emoção e abalo. Seria fácil dirigir-lhe a palavra, folgar com a resposta e o olhar do garoto. O formoso jovem andava vagorosamente, era possível alcançá-lo, e a Xemba apressou o passo. Na senda coberta de tábuas que corre atrás das barracas, chegou perto do rapaz. Já sentiu o anseio de colocar a mão na cabeça, no ombro de Tádio. Uma palavra qualquer, alguma gentileza pronunciada em francês, estava na ponta da língua. Mas, no mesmo instante, percebeu que seu coração, talvez em consequência da marcha acelerada, batia com o martelo e que, sem fôlego, ele só conseguiria falar com voz opressa, trêmula. Hesitou, procurou controlar-se, de repente receou já ter andado por muito tempo atrás do belo menino. Teve medo de despertar a tensão de Tádio, de enfrentar a sua mirada indagadora. Tomou mais um impulso, malogrando, renunciou e passou por ele cabisbaixo. Tarde demais, pensou então. Tarde demais. Mas seria realmente tarde? Esse passo que ele deixara de dar talvez tivesse redundado em alguma solução boa, fácil, alegre, numa desilusão saudável. E, no entanto, era provável que esse homem, à beira da velhice, não desejasse ser desiludido, que desse excessivo valor ao elevo. Quem sabe decifrar a essência e o cunho peculiar do espírito de artista? Quem consegue compreender a íntima e instintiva fusão de disciplina e devassidão que é a base de tal espírito? Pois serem capaz de desejar uma desilusão saudável é devassidão. A Xembaja não estava disposto a fazer uso da autocrítica. O gosto, a condição espiritual correspondente à sua idade, o respeito que ele tinha por si mesmo, a madureza e a singeleza tardia, tudo isso tornava avesso a análise de motivos e impedia-o de decidir se for a voz da consciência ou talvez o relaxamento e a fraqueza, o Kilda tivera de realizar o seu propósito. Estava constrangido, temia que alguém, mesmo que fosse apenas o guarda-cancela, tivesse observado sua corrida e seu revés. Tinha grande receio do ridículo, ao mesmo tempo zombava de si mesmo por causa desse temor tão grave quanto o cômico. ando consternado, moderou. Consternado como um galo de briga que medrosamente deixa pender as asas. Realmente é o Deus que, no momento em que se nos depara um objeto digno do nosso amor, desanima-nos deste modo e abate por completo o nosso orgulho. assim, gracejava, divagava, envaidecia-se por demais para não se apavorar em face de um sentimento. Já cessara de prestar atenção à inspiração das férias que ele mesmo se concedera. Nem sequer lhe ocorria a ideia de regressar, mandar a vir bastante dinheiro. sua única preocupação era a possibilidade da partida da família polonesa, mas, de maneira discreta, por meio de uma pergunta discreta, dirigida como que acidentalmente ao barbeiro do hotel, soubera que esse grupo chegara poucos dias antes dele. O sol tostava-lhe o rosto e as mãos. O excitante ar salino predispunha-o para roubos sentimentais. E assim, como em outras ocasiões, costumava aplicar imediatamente a uma obra literária todo o fortalecimento que lhe proporcionassem o sono, a alimentação ou a natureza, assim permitia dessa vez, generosa e pouco economicamente, que todas as energias que o sol, o repouso, o armarinho lhe propiciavam, dia a dia, se consumissem num enlevo sentimental. Seu sono era fugaz. Entre os dias deliciosamente uniformes, intercalavam-se breves noites cheias de presenteira inquietude. Na verdade, a Shemba recolhia-se cedo, já que pelas nove horas, quando Tadzio desaparecia do cenário, o dia lhe parecia terminado. Mas, ao primeiro clarão da madrugada, despertava um sobressalto suave, porém intenso. Sua alma recordava a aventura que lhe ocorrera. O contato do travesseiro já se lhe tornava molesto. A Shemba se levantava e, levemente agasalhado por causa do frio matinal, sentava-se junto à janela aberta a fim de aguardar o nascer do sol. Aquele fenômeno maravilhoso enchia de reverência o espírito enaltecido pelo sono. Ainda o céu, a terra, o mar, jaziam na fantasmagórica vítrea palidez do crepúsculo. Ainda boiava no espaço vago, mestrela prestes a esvarecer. Mas já tinha uma aura avisolado a chegar de moradas inatingíveis e que lhe sussurrava que era o ser guia despedindo-se do esposo. Dava-se então aquele primeiro suave rubor das mais longínquas paragens celestes e oceânicas, aquele rubor a anunciar o momento em que a criação se nos descortina. Aproximava-se a deusa raptora de adolescentes, ela que após ter arrebatado clito e céfalo, saboreava ainda o amor do formoso Órion, sem se importar com a inveja dos demais habitantes do Olimpo. Lá, pelos confins do mundo, como que se espalhavam pétalas de rosa envolvendo-se em esplendor e florescência de indizíveis belezas, inocentes nuvenzinhas pairavam imateriais, translustas, como solistos cupidos nas brumas azuis e rosadas. Um manto purpúrio caía sobre o mar, cujas ondas pareciam levá-lo adiante. Dardos dourados apontavam de baixo para as alturas do firmamento. O brilho convertia-se em fogueira. Silenciosamente, com divina onipotência, rodopiavam brasas, fugores, furiosas labaredas. Com cascos ávidos, os sagrados corcéis do irmão subiam no horizonte. iluminado pela magnificência do Deus, o vigilante solitário quedava-se no seu mirador. Cerrando os olhos, recebia nas pálpebras o beijo da glória, sentimentos de outrora, prematuros e deleitosos tormentos da alma, amortecidos no curso da austera faina da sua vida. Voltavam singularmente transformados nesses instantes, e ele reconhecia-o sorrindo entre confuso e pasmado. Meditava, devaneava enquanto seus lábios lentamente formavam o nome e ainda sorrir com o rosto virado para cima e as mãos entrelaçadas no colo, adormecia mais uma vez na poltrona. Porém, o dia que assim começara fogosa festivamente decorria todo ele num nível singularmente elevado de transformação mítica. De onde vinha, onde tinha origem aquela aragem que de súbito, suave e significativamente com a mensagem superior, dançava em torno das testas e dos ouvidos. Bandos de cirros, alvos, estavam espalhados pelo céu, como rebanhos nas pastagens olímpicas. Crescia o vigor do vento e os cavalos de Poseidon avançavam corcoviando acompanhados talvez por toros pertencentes ao deus de cachos azulados e que se acercavam bramindo abaixando os chifres. Mas, por entre o labirinto dos rochedos da praia distante, saltitavam as vagas dando pulos como cabritos. um mundo magicamente desfigurado, cheio daquela vitalidade peculiar de pan, envolvia o sonhador fascinado e seu coração visionava delicados enredos. Várias vezes, quando o sol desaparecia por detrás de Veneza, a Xemba sentava-se num banco do parque para mirar a Tadzio, que em trajes brancos com cinto colorido, se divertia jogar bola no pátio de terra cuidadosamente alisada. Então, lhe parecia ver que aquele jacinto que tinha de morrer porque o amavam duas divindades, sim, ele mesmo padecia da dolorosa inveja que sentia Zéfiro em face do rival, o qual, por sua vez, esquecera-se do oráculo, do arco, da cítara, no afã de brincar com o belo e febo. E a Xemba via como o disco dirigido por ciúmes selvagens, feria a amorável cabeça. Ele próprio, acolhia empalidecendo o corpo abatido e a flor brotada da doçura do sangue, trazia a inscrição de seu interminável lamento. Não pode haver relações mais estranhas, mais melindrosas do que as de pessoas que só se conhecem de vista, que se encontram e se observam mutuamente todos os dias, hora por hora, e todavia estão coagidas, devido a convenções ou caprichos particulares, a fingirem fria indiferença, sem se cumprimentarem nem falarem uma com a outra. Entre elas, reina o desassossego e exaltada curiosidade. Reinam a histeria provocada pela necessidade, jamais satisfeita e artificialmente reprimida, de contato e intercâmbio e, sobretudo, uma espécie de constrangido respeito, pois o homem sempre amará e acatará seu semelhante enquanto não for capaz de julgá-lo e o anseio é o produto de um conhecimento incompleto. Era inevitável que alguma relação ou familiaridade se estabelecesse entre a Xemba e o jovem Tázio. Com intensa alegria, o mais velho dos dois deu-se conta de que o outro em certo sentido correspondia a seu interesse e sua atenção. Por exemplo, quando o formoso rapaz descia à praia de manhã, o que podia induzi-lo a nunca mais ir pelos fundos das barracas servindo-se do passeio de tábuas? Não, invariavelmente, acercava-se pelo caminho da frente através da areia junto ao todo de a Xemba. Às vezes, sem necessidade, passava muito perto dele, quase que roçando a mesa ou a cadeira enquanto indolentemente se aproximava da barraca de sua família. Não seria isso o efeito da atração? Do fascínio exercido por um sentimento superior sobre um objeto dócil e descuidado? Diariamente, a Xemba ansiava pela aparição de Tázio. De vez em quando, no momento da chegada do garoto, simulava estar muito ocupado, deixando-o passar como que despercebidamente. Em outras ocasiões, porém, fixava os olhos nele e seus olhares cruzavam-se. Sempre que isso acontecia, ambos ficavam profundamente sérios. Nada havia na fisionomia oculta, imponente do homem idoso que revelasse qualquer emoção íntima. Mas, nos olhos de Tázio, lia-se um quê de curiosidade, uma pergunta pensativa, seu andar tornava-se hesitante, o menino pregava olhar no chão para, logo depois, levantar de novo os olhos de uma maneira deliciosa e, quando já se afastava, notava-se no seu porte algo a indicar que, unicamente, a boa educação impedia de se virar. Certa feita, porém, numa noite, as coisas decorreram de outro modo. Os irmãos poloneses com sua governanta não tinham comparecido ao salão grande na hora do jantar. Com muita preocupação, a Ximbá constatara sua ausência. Depois da refeição, passeava pela frente do hotel, ao pé do terraço, bastante inquieto pelo seu sumiço, quando, de repente, deparou à luz das lanternas com as irmãs nos seus trajes de freiras. Acompanhava-as a governanta e, quatro passos atrás, seguia Tázio. Evidentemente, vinham da ponte dos Vaporzinhos após terem jantado na cidade por uma razão qualquer. Talvez tivesse feito frio durante a travessia, uma vez que Tázio vestia um casaco de marujo azul escuro com botões dourados e tinha na cabeça um boné igual. Nem o sol, nem o armarinho lhes tostavam a pele, que sempre conservava sua lividez de mármore amarelado. Mas, nesse dia, ele dava a impressão de estar mais pálido do que de costume, fosse em consequência do sereno ou fosse por causa da luz esbranquiçada dos lampiões. As sobrancelhas simétricas destacavam-se com absoluta nitidez e os olhos e os olhos pareciam mais escuros. O rapazinho estava belo, muito além de qualquer descrição e a Xemba percebeu mais uma vez com intenso pesar que as palavras conseguem apenas encomiar a beleza sensual, porém são incapazes de reproduzi-la. A aparição daquele vulto querido foi inesperada. Tadio surgiu tão subitamente que a Xemba não teve o tempo necessário para recompor as suas feições, dando-lhes o aspecto de calma e dignidade. Podia ser que nela se refletissem claramente a alegria, a surpresa, a admiração quando seu olhar se encontrou com o do almejado menino. E foi nesse segundo que Tadio sorriu, que lhe lançou um sorriso eloquente, íntimo, encantador, aberto, que só lentamente lhe descerrou os lábios. Era o sorrir de Narciso debruçado sobre o espelho d'água, aquele sorriso profundo, enfeitiçado, enlevado, com o qual estende os braços à imagem da própria beleza. Um sorriso um tanto forçado, desfigurado pela inutilidade do desejo de beijar os lindos lábios da sua sombra. Sorriso coquete, curioso, levemente inquieto, sorriso seduzido e sedutor. Aquele que acabava de recebê-lo fugiu, levando-o consigo como um presente fatídico. Estava abalado a tal ponto que sentia a necessidade de evitar a luz do terraço e do jardim da frente. A passo apressado, procurou as trevas do parque dos fundos. Admoestações singularmente agastadas e carinhosas saíam de sua boca. Tu não deves sorrir dessa forma. Realmente não convém sorrir assim a ninguém. Atirou-se sobre o banco. Fora de si, aspirou o perfume noturno das plantas e, reclinando-se com os braços caídos, arrebatado e trânsito de calafrios, sussurrava a eterna fórmula do anelo. Impossível nesse caso, absurda, perversa, ridícula e toda a via sagrada, venerável até mesmo nessa situação. Eu te amo. Amém. Amém. Amém.